Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um pássaro encantador que com seu canto e beleza é citado em poesias e textos literários. Essa ave tem um pequeno porte, no entanto tem um canto extremamente encantador. Esse pássaro é o curió, uma ave encantadora do Brasil. O pássaro curió, conhecido cientificamente como sopofila angolensis, é uma das espécies mais fascinantes que habitam diversas regiões do Brasil. Essa ave, também chamada de pássaro preto, possui características marcantes que a tornam uma presença admirável na fauna brasileira. O curió é amplamente distribuído pelo país, podendo ser encontrado nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Além disso, sua presença também se estende a países vizinhos, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, Trinidad e Tobago, e Guianas. Atualmente, são reconhecidas duas subespécies dessa ave, sopofila angolensis angolensis e sopofila angolensis torridus. Uma das características mais notáveis do curió é o seu canto. É impossível não se encantar ao ouvir seu som melodioso e característico. O canto do curió é tão belo que muitos poetas e escritores já o mencionaram em suas obras, enaltecendo sua harmonia e encanto. Esses artistas, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, reconheceram a magia que envolve o canto do curió e o imortalizaram em suas criações. No que diz respeito à alimentação, o curió é principalmente granívoro, alimentando-se de sementes e grãos encontrados em seu ambiente natural. Sua dieta pode incluir diversas espécies de gramíneas, além de sementes de árvores e arbustos. A oferta abundante de alimentos é essencial para a sobrevivência e reprodução dessas aves. Também pode de se alimentar das frutas, verduras e legumes como maçã, giló, banana, pera, mamão, laranja, berinjela, couve, almeirão, pepino, milho verde, couve, almeirão, acelga, escarola, brócolis, folhas, entre outros. Quanto ao habitat, o curió é adaptável a diferentes ambientes, desde áreas florestais até zonas de cerrado e campos abertos. É comum encontrá-los em matas ciliares, capoeiras e bordas de florestas. Essas aves são particularmente encontradas em áreas com presença de árvores frutíferas e gramíneas que são importantes fontes de alimento para elas. A reprodução do curió ocorre durante a estação chuvosa, quando as condições ambientais são mais favoráveis. Durante esse período, os machos expressam seu canto com mais intensidade, atraindo as fêmeas. Os ninhos, construídos pelas fêmeas, são feitos de materiais como raízes, galhos e folhas, e são geralmente posicionados em árvores ou arbustos próximos ao solo. Após o acasalamento, as fêmeas depositam de dois a três ovos, que são incubados por aproximadamente duas semanas. Por ser considerado uma ave de canto apreciado, o curió tem despertado interesse em criadores e admiradores de aves. Sua beleza e melodia singular fazem com que exemplares com canto excepcional atinjam valores altíssimos no mercado, podendo chegar a valer milhares de reais. O curió, uma ave encantadora do Brasil. O pássaro curió, conhecido cientificamente como sopofila angolensis, é uma das espécies mais fascinantes que habitam diversas regiões do Brasil. Essa ave, também chamada de pássaro preto, possui características marcantes que a tornam uma presença admirável na fauna brasileira. O curió é amplamente distribuído pelo país, podendo ser encontrado nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Além disso, sua presença também se estende a países vizinhos, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, Trinidad e Tobago, e Guianas. Atualmente, são reconhecidas duas subespécies dessa ave, sopofila angolensis angolensis e sopofila angolensis torridus. Uma das características mais notáveis do curió é o seu canto. É impossível não se encantar ao ouvir seu som melodioso e característico. O canto do curió é tão belo que muitos poetas e escritores já o mencionaram em suas obras, enaltecendo sua harmonia e encanto. Esses artistas, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, reconheceram a magia que envolve o canto do curió e o imortalizaram em suas criações. No que diz respeito à alimentação, o curió é principalmente granívoro, alimentando-se de sementes e grãos encontrados em seu ambiente natural. Sua dieta pode incluir diversas espécies de gramíneas, além de sementes de árvores e arbustos. A oferta abundante de alimentos é essencial para a sobrevivência e reprodução dessas aves. Quanto ao habitat, o curió é adaptável a diferentes ambientes, desde áreas florestais até zonas de cerrado e campos abertos. É comum encontrá-los em matas ciliares, capoeiras e bordas de florestas. Essas aves são particularmente encontradas em áreas com presença de árvores frutíferas e gramíneas que são importantes fontes de alimento para elas. A reprodução do curió ocorre durante a estação chuvosa, quando as condições ambientais são mais favoráveis. Durante esse período, os machos expressam seu canto com mais intensidade, atraindo as fêmeas. Os ninhos, construídos pelas fêmeas, são feitos de materiais como raízes, galhos e folhas, e são geralmente posicionados em árvores ou arbustos próximos ao solo. Após o acasalamento, as fêmeas depositam de dois a três ovos, que são incubados por aproximadamente duas semanas. Por ser considerado uma ave de canto apreciado, o curió tem despertado interesse em criadores e admiradores de aves. Sua beleza e melodia singular fazem com que exemplares com canto excepcional atinjam valores altíssimos no mercado, podendo chegar a valer milhares de reais. Qual o curió mais famoso do Brasil? O curió, gaiola preta, foi considerado um dos maiores raçadores de todos os tempos e possuiu a fantástica capacidade de passar suas características genéticas aos seus filhotes. Por mais de 20 anos, o curió, gaiola preta, pertenceu ao Sr. Hermínio de Botucatu SP. Em resumo, o curió é uma ave encantadora que habita diversas regiões do Brasil. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a criar mais conteúdo como esse, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!